Eu sou o Tio Petisco e hoje eu vim mostrar pra vocês a evolução do Yuri, esse Lores Molucanos que a gente tá passando da papinha pra ração estrusada. Passando não, porque ele já se adaptou e tá comendo muito bem. Inclusive, eu vou passar primeiro as primeiras impressões que a gente teve. Primeira coisa, foi super fácil a adaptação. Tio, tia, foi muito, muito fácil. A gente tem um videozinho que a gente gravou durante a semana inclusive mostrando pra vocês como que ele ficou em poucos dias louco pela ração estrusada da Selecta Birds. Ficou realmente alucinado, foi muito bom, foi muito fácil a adaptação. Eu simplesmente comecei a pegar um pouco dos grãozinhos e colocar na papinha e diminuir a papinha em dois, três dias. Três dias. Metade, cem por cento da papinha, cinquenta, vinte e cinco e acabou. Só a ração estrusada e foi um sucesso. Coloquei aqui, ó, o yurizinho com água. Agora é de manhã, ó, só com água. Coloquei a ração, pode pôr banana também. Banana, fruta preferida de todas as aves, né? Vamos ver aqui o que ele vai pegar primeiro, ó. A ração da Selecta Birds e a banana. Tá uma prova aí, né, gente? Ó, ração estrusada, hein? Ração estrusada pra lori. E ó, e uma semana de treino, comecei domingo. Domingo não, sábado. A gente começou sábado que a gente gravou o vídeo. Começando aqui, hoje é sexta-feira? É, sexta-feira. E ó isso, ó, a bananinha tá aqui, ó. Pôr ele aí pra banana ali. Ó, uma semaninha comendo a ração estrusada da Selecta Birds. Olha como o cocô já tá bem mais firme, não tá aquela jatada suja. Lógico, caiu ração, tá misturado com água. Essa aqui é a bandeirinha do Yuri. Coloquei ele numa gaiola menor até pra conseguir, né, mostrar melhor pra vocês como que foi em uma semana com essa ração Selecta estrusada. Bem mais fácil pra limpar, pra manejar. E ele adorou. Você quer mais? Quer mais, Yuri? Ai, você gostou dessa razão, meu amor? O cocô já tá fazendo uma mudança em uma semana. Dá pra vocês verem o cocô já mais durinho, começando a ter mais forma. Não aquele jato que fica sujando tudo. Inclusive, coloquei ele numa gaiola pequenininha aqui, ó. Pra quê? Pra justamente conseguir mostrar pra vocês a evolução dele, o cocô e tudo mais. Lógico, ele vai voltar pro viveiro. Aproveitei esse intervalo dele treinando aqui nessa gaiola menor pra esterilizar, limpar, passar todos os produtos ali no viveiro pra gente poder ter um controle maior de praga e tudo mais. Não que precisava, mas já que eu ia fazer esse treino, aproveitei pra fazer esse preventivo. E ele já tá aqui, ó, comendo a raçãozinha, brincando, tranquilo. Não teve problema de alimentação, não teve problema de humor, de ficar... Você pode ver que ele tá bem brincalhão, bem curtindo aqui. Não tá aquela coisa cabisbaixa, não emagreceu. Tudo bonitinho, comando o figurino. Então, assim, esse é um dos vídeos que a gente vai fazer mostrando essa evolução pra vocês. Quando eu fiz a outra vez com a ração estrusada, muita gente veio me perguntar Ah, e agora? Como que tá? Tá com a ração estrusada ainda? Não tá? Então, sempre que der, eu vou mostrar pra vocês aqui. Lembrando, quem foi aluno do nosso curso lá no Telegram, tem um grupo privado, né? Que a gente vai mostrando no dia a dia. Tô mostrando a evolução das maritacas, os treinos dela. Tô mostrando o do Yuri. A gente vai mostrar lá, porque a gente tem um grupo, né? Desse curso online. Um curso de como amansar esse papagaio. Serve pra lori, serve pra marara, pra periquito, pra maritaca. Você pode amansar qualquer ave que tá acílio usando esse curso nosso. O link tá aqui na descrição, são mais seis horas ensinando tudo, passo a passo, como a gente faz o manejo. E além de tudo, tem o nosso grupo do Telegram, que eu vou estar lá sempre te ajudando, te auxiliando. Você mandando o seu vídeo, a gente vendo caso a caso, estudando ali e lembrando tudo que a gente ensinou no curso. E a gente mostra essas atualizações. Sempre tem um videozinho plus ali, sempre uma coisinha a mais no nosso grupo do Telegram. E o preço também, tio, tá de graça. Não paga um Big Mac por mês, o valor que divide em 12 vezes, tá muito barato. E o link tá aqui na descrição, tá? Fica ligado. Na descrição também tem o link da Selecta Bird. Então, quem precisar dessa ração, compra. Ó, ração estrusada de Lores. É uma novidade, primeira que tem aqui no Brasil, né? É fabricada aqui e distribuída aqui da Selecta Bird. E pode confiar que é muito bom. Eu sou fã da Selecta Bird, não escondo isso de ninguém. Porque realmente o produto é demais. Não esquece, curta, compartilha, se inscreva, toca o sininho, que é muito importante pra você notificar dos próximos vídeos. Todo menino, 10 horas da manhã, tô com vídeo novo. E segunda-feira, vamos voltar às 19 horas com a live pra vocês tirarem dúvidas. Então, se tiver dúvida daqui, ó, só chegar lá segunda-feira, às 19 horas, que a gente vai estar online. Valeu? Forte pretinhas! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto